Fala amigos que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de FNAF Secret Bridge Hoje mano, hoje a gente vai fazer a coisa mais insana do mundo nesse game A gente vai coletar peças de animatronics, vai montar e consertar o animatronic mais assustador de FNAF Pelo menos eu acho que é o mais assustador A gente vai construir o Energy, aquele palhaço animatronic, tá ligado? Da do Sister Location Então, a gente vai consertá-lo, porque ele está em uma parte da Pizza Plexinha, escondido e tudo mais A gente vai pegar peças, pra quem não sabe, o Energy é um palhaço animatronic super bizarro É tipo um endoesqueleto, estilo Afton, que praticamente ele tem partes de animatronics, velho Tanto do Funtime Fred, tanto do Funtime Foxy, da Baby Então praticamente ele é um animatronic lotado de outros animatronics Então o que a gente vai fazer? A gente vai coletar as peças necessárias pra construí-lo E depois que a gente construir ele, a gente vai enfrentar ele de uma vez por todas Eu tô com receio, porque o Energy é muito assustador, velho E eu odeio palhaços, não sei vocês, mas eu odeio palhaços Mas bora, se é novo no canal, gosto de FNAF Secret Breach Gosto de jogos de terreno geral Boa Playtime, tá muito ansioso pra Boa Playtime 2 Você tá quase pra lançar, velho E eu vou postar todos os vídeos aqui no canal Então você não pode perder nenhum Se inscreve, deixa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio-dia Mesmo se o YouTube não ficava, se quiser ele buga Entra aí que todo dia tem vídeo, belezura? Então bora, amens? Vamos dar um jogar aqui Carregar novo jogo E vamos entrar num save aqui que a gente consiga ir lá na parte do Afton Eu acho que isso daqui dá, velho 5 horas da manhã é um horário bom pra gente ir lá no Afton Porque praticamente já tá com o Pfizer Blast Já estamos com a Garra do Monte E já estamos com a Fast Camera Então praticamente fica muito mais fácil pra gente acessar os lugares Caraca, mano, eu tô muito... É aqui mesmo Aqui é um lugar ótimo, velho Calma Estamos carregados Só bora Só bora, velho O primeiro lugar que a gente precisa ir pra constriertar nosso querido personagem É aqui na Roxy Race Deixa eu ver se a Roxy tá aqui embaixo Tá, ela tá aí embaixo A gente vai na Roxy Race E depois a gente vai pegar aquela cabeça de animatronic Que a gente acaba encontrando naquela caixa E depois a gente vai descer lá no Afton e vai coletar todos os animatronics possíveis Porque como a gente sabe O Ennard, ele é um personagem que usa corpo de todos os animatronics do game Então, de qualquer forma, a gente tem que coletar vários animatronics Coletar uma parte do Wendel esqueleto Pra depois construir o Ennard, mano Eu tô ansioso demais Porque eu quero ver muito como que ele vai ficar, velho Eu tô imaginando Nossa, que susto Mano, eu sempre tomo susto pro Freddy, mano Eu não sei o que acontece, mano O Freddy me dá mais susto do que os outros animatronics Esse aqui Hello Estamos ali equipado com o Monty Freddy Mas eu não consigo passar Bora Uh Ok, eu não estou com a Faz Camera Eu só estou com o Fazer Blast Menos mal Não tem problema, não Ok, a gente vai por aqui Hello, my friend Deixa ele passar, não tem risco de eu morrer Porque eu não quero morrer, não, velho Eu quero sobreviver Vamos lá Ok, vou pegar a cabeçola aqui Vou coletar essa parada aqui Porque a gente precisa coletar pelo menos Essa, né Essa parada aqui Oh Hello Ah, a gente já coletou a cabeça, velho Já tá coletado Se liga, ele já apareceu pra fora Eu acho que eu já tô com a cabeça aqui, inclusive Deixa eu ver Acesse o esgoto Instale a... Ah, já tô com a cabeça Já tô com a cabeça até consertada, Mens Menos mal, velho Menos mal Vamos lá Hello Só precisamos descer agora Nossa Senhora Como que eu não quebrei a perna, velho? Eu até buguei Buguei, 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 buguei Ah, tá, deu pra passar por aqui Ok, vou abrir aqui Beleza E agora a gente vai descer lá na parte do Afton Porque simplesmente é lá que a gente vai coletar as partes de animatronics É lá que tem a Baby Tem a Funtime Freddy Tem... Tem... Tem vários personagens que a gente precisa capturar Pra construir o Energy, mano Vou chamar o Freddy Aqui, ó Hello Funtime Freddy Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É, Freddy Eu não tenho como Eu preciso descer na parte onde tá o Afton Porque a gente precisa pegar as peças do animatronics Se a gente não fazer isso A gente não vai conseguir consertar o Ennard Mano, é bizarro Porque o jogo atualizou E simplesmente Ou a merda que tá... Oxe Porque tá piscando a tela, Mens Mano, como você chega primeiro aqui? Mano, você é muito grande Mano Você é muito grande, Funtime Freddy Puxa aqui Mano, o que me dá É recém nessa parte Que o jogo atualizou E eles consertaram alguns bugs Antigamente Esse Andesqueleto Ele não andava, tá ligado? Ele não se mexia E agora ele tá se mexendo Ah lá, ele ativa, Mens Caraca Não consigo ligar Fica longe de mim Uou Ah, mano Toma, toma Mano, eles voltam muito rápido Tá ligado? Se liga, se eu viro as costas Mano, eles vêm muito rápido Velho Eu não sei se eles entram aqui Eu acho que não Mas eu tenho receio deles entrarem Velho Não, eles não entram Graças a Deus Fica longe de mim Dos esqueletos Caraca o Fredoso Estamos com energia Agora a gente vai descer lá Na parte do Afton E vai Coletar o que a gente precisa Velho 5h30 da madrugada Vamos lá, Mens Desce aqui Desce aqui Desce aqui Desce aqui Desce aqui Desce aqui Aqui é onde a gente vai coletar Tudo o que a gente precisa Tem um Funtime Fred Aqui que é o Blob Que vocês falaram que é o Blob O Blob, no caso É essa parte gigante De metal aqui Que a gente tá vendo Com vários animatronics Isso é o Blob Quando junta Funtime Fred E outros personagens Ok, eu vou coletar Todos o que a gente precisa Funtime Fred O Puppet A Puppet E tudo mais, velho Vou coletar tudo o que precisa Não consigo entrar Eu buguei o jogo Sério Vou ter que teleportar Aqui em cima Porque eu buguei o jogo, mano Pronto Entramos aqui Olha o barulho, mano Dá que ter agonia Ok, tem um Funtime Fred Aqui Cadê o Puppet Se ele ficar na parte de baixo Então dá pra gente coletar também Deixa eu ver se ele aparecer Pra coletar o Funtime Não tá aparecendo Aparece, senhor Please Olha, apareceu Ok Vou coletar o Funtime Vou coletar os outros animatronics Aqui no Blob E bora Simplesmente Consertar O Energy, mano Eu tô muito ansioso pra isso Bora Ok, estamos chegando Beleza Estamos chegando na parte de conserto Calma Caraca, eu tô muito ansioso, velho Eu tô muito ansioso Agora eu tenho que ver Qual que é O endoesqueleto Que eu vou pegar, mano Porque tem vários, tá vendo? Eu posso escolher um Se eu não me engano Em um vai aparecer Que eu posso coletar, velho Não Eu tô com medo de chegar Ele tá vivo? Não, ele tá morto Não consigo coletar Não consigo coletar Caraca, velho Qual que eu vou coletar, mano? Eu preciso fazer o Energy Não 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 What the fuck, velho Tem alguma coisa aqui O que é isso? Oh Caraca, mano Eu nem sabia que aqui Tipo, era uma entrada secreta Tá ligado? É estranho Não tá dando pra coletar Os animatronics Era pra dar, mano Será que eu esqueci de pegar Alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais Pra cá, né? Tem umas cabeças Destruídas aqui Tem essa daqui Não dá pra pegar também Calma Eu quebrei o vidro? Vamos ver Beleza Peguei a caixota aqui Será que é isso que eu tinha Será que era isso que eu tinha que pegar, mano? É, pra cá não tem mais nenhum Animatronic, não, velho Tem peças aqui Tem peças aqui no chão Vamos ver se agora dá pra coletar Aí, apareceu Ok Vou coletar esse endoesqueleto Depois que a gente coletar ele A gente vai lá na máquina de consertar Vamos consertar o Energy Porque praticamente a gente já pegou A cabeça do Animatronic Lá na Rocks Race Já pegamos o Animatronic da Baby Já pegamos o Funtime Freddy Já pegamos o Funtime Foxy Já pegamos a Puppet E agora a gente vai juntar tudo Em um Animatronic só E criar o Energy O Palhaço do Mal Do Sister Location Só bora Vou coletar agora E bora na máquina Ok, consertado Fez barulhinho Só bora Caraca, mano Eu tô imaginando Como que vai ser vencer o Energy, mano Porque o Energy É um dos Animatronic Mais assustadores Mais assustadores Que eu já vi Eu vou até salvar o game Pra não dar merda, velho Eu tô com medo De precisar voltar de novo Morrer e fazer tudo isso de novo Porque praticamente Já tô meia hora Gravando esse vídeo Escolhi outro espaço de salvamento Ah, sério Por que eu tenho que escolher um espaço? Eu não quero escolher um espaço Eu quero continuar De onde que eu tô Pronto Bora Por que eu soube por aqui? Dá, tá safe Ok Vamos lá agora Na parte onde aparece o Afton E ver se o Ennard Vai aparecer lá, velho Porque simplesmente A gente consertou ele E se a gente consertou ele E ele é meio parecido com o Afton Talvez ele apareça lá Onde que tá o Afton Ou ele pode ser Outro tipo de Animatronic Eu cago de medo Quando o Freddy Ele chega assim Mano, ele chega assustando Os outros, velho Vai cagar, Freddy Aqui é a Roxy Race Vamos pra lá Eu tô com medo dela Porque eu não tô vendo Onde que ela tá Hello, Roxy Ela sumiu Cadê ela, mano? Some do nada, velho A gente conserta o Ennard E ela some do nada, velho Como assim? Vamos lá Caraca, é só chegar agora Na parte do Afton E fazer O final do Ennard Cara, eu tô muito ansioso pra isso Tô muito ansioso pra isso Porque, mano Ennard é o Animatronic Mais assustador Que a gente vai ver já em FNAF Sério Em todos os FNAF Eu acho que ele é o mais assustador E você? Qual que você acha o Ennard O Ennard mais assustador Que existe? Comenta aí embaixo E o mais bonitinho também Porque o que eu mais gosto E eu acho mais bonitinho É o Bonnie, mano Não tem como, mano O Bonnie é o meu personagem favorito Velho Não sei se é porque ele é roxo Não sei, mano Mas ele é o meu personagem favorito De todos, cara O Bonnie é insano demais Ainda mais o Glamrock e Bonnie, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desce aqui Estamos chegando Estamos chegando Estamos... Ah! Ok, bora, bora, bora Passei correndo Passei correndo Passei correndo Passei correndo Roxy! A Roxy tá aqui não Bora Restrito Olha a restrita Olha a restrita Vamos descer Se pá, vou ter que usar o hackzinho aqui de novo Porque eu não quero enfrentar um monte Só pra abrir esse portão Vamos Agora é só avançar E liberar o Ennard, mano Mano, eu tô muito ansioso, velho Sério Ô, Afton Afton não é Funtime Abre pra mim Valeu Ui Com certeza eu vou descer, senhor Eu não vou deixar de descer nunca Ainda mais se for pra enfrentar Um animatronic novo Já enfrentamos o Bonnie Já enfrentamos o Funtime Fred Já enfrentamos o Funtime Foxy Mano, o Ennard, velho O Ennard Eu tô com medo Se ele tiver uma habilidade especial Ou alguma coisa assim Nos jogos que a gente sabe sobre o Ennard Simplesmente ele se abre Que nem o Afton faz Ele é tipo um animatronic aberto E simplesmente os animatronic saem do corpo dele Cabeça e tudo mais vai saindo do corpo dele Mostrando que, tipo assim Ele devorou os animatronic Que nem o Blob faz, né A gente vai acabar descobrindo agora, mano Se ele vai ser do mauzão assim mesmo Ou ele vai ser suave Essa parte me dá agonia demais, velho Ai Cadê, 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 cadê Vou suportar aqui Olha isso, mano Mano, essa parte é muito guineante Eu me cago Toda vez que eu chego nessa parte, mano Sei lá É uma parte muito assustadora da Pizza Plex, tá ligado? Não é uma parte normal da Pizza Plex, esse lugar É uma parte abandonada, né, velho? E aqui eu faço Bear Pizza, né? Abandonado, no caso Vamos lá Bora Só bora Caímos Ok, chegamos na parte do Afton Caraca, velho É agora que o Ennard vai aparecer Ok Uou Consertamos o Ennard Se liga Olha a parte da Baby no peito dele E tem olho no peito dele Também tem um olho Olha isso, mano Que isso Olha o olho ali, mano What the fuck Mano, ele tá muito mais assustador que o Afton Se fosse escolher o Ennard ou o Afton pra enfrentar Com certeza eu ia preferir o Afton Porque, mano, quem é louco de enfrentar o Ennard, mano? Se liga Eu vou pausar E a gente vai usar o Haki pra ela ver ele Mano, se liga Partes da Baby aqui Eu acho que esse olho aqui é do Funtime Foxy Tem outro olho aqui embaixo Tá vendo, mano? O corpo dele é totalmente feito de outros animatronics Isso que é bizarríssimo Caraca, mano Será que simplesmente Igualzinho no Sister Location Ele simplesmente vai abrir essas partes E vai começar a sair animatronics pra cá, pra lá Não sei Não sei, mano A cabeça dele aqui Não tem nada ligando a cabeça dele Mano, que assustador, mano Que assustador, velho Sério É um dos animatronics mais assustadores que eu já vi, velho Olha o Freddy Funtime, mano Ele fica muito gigantão Vamos lá Deixa eu carregar a minha mão Mas já? Mas já, mano Por que mais já? Ai, meu Deus Droga Oi, Roxy Olá, Roxy Ufa, velho Pronto, eu gritei com ela Ela ficou maluca e foi embora Graças a Deus Ela tá voltando não, né? Não Caraca, eu me cago Olha isso Olha isso Olha a porta Ok, senhor Olha a porta Eu vou fechar a portita Hello Chicoza Hello Caraca, mano A Chica É um dos animatronics mais assustadores também Porque ela fica muito desconfigurada, tá ligado? Foi embora Vamos lá, Energy O que você vai fazer, Energy? What? A Tapsic, ela tava voltando, Mens Fiquei com medo agora Cadê o Ennard? Cuidado dos lutos Fica longe, Mimonte Deixa eu ver se ele foi embora Pause Cadê ele, mano? Olha isso, velho Vai falar que o bicho não é bizarro, mano Ele tá aqui, velho Ele tá tipo na porta da parada, tá ligado? Hello, Monte Que bizarrinho, mano Ele é bonitinho Eu gosto do monte Eu acho que quando a gente mosca O monte, ele entra aqui dentro, né? Calma, deixa eu tirar essa cor feia Agora eu vou ficar de canto aqui Porque simplesmente vai começar a aparecer os tentáculos Calma aí, Freddy Calma aí, calma aí Vai dar tudo certo, velho Eu quero ver como vai Eu me cago com essas paradas, velho Sempre que nasce, Mens O que é isso? Mano Freddy Mano, é muito agoniante esse tentáculo, velho É muito bizarro Olha isso, cara Vai logo, Ennard Aperta esse botão, pelo amor de Deus Pronto Pronto Calma Calma aí, Freddy Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É só ficar aqui no canto Tentar sobreviver que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, Freddy Vai lá, Ennard Anda pro... Oh, meu Deus Pior que tem uma tubulação aqui, ó Se pegar ali de cima eu tô ferrado, velho Eu acho que ele vai tentar dominar o Freddy no mesmo lugar, né, gente Comentem o que vocês acham Eu acho que ele vai tentar dominar o Freddy no mesmo lugar Ok Ok, tá safe Estamos de boa Foi pra cá, foi pra cá, foi pra cá Cuidado, cuidado com as tubulações Fica aqui, ó Para de acenar pra mim, mano Com o fantochezinho do Bonnie Uou Calma, Freddy Vai dar tudo certo, cara Confia em mim Ele foi pra lá, ele foi pra lá Ele foi pra lá, ele foi pra lá Foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá Calma Meu Deus do céu, velho Freddy, cuidado Tem um tentáculo em você Ele tá aqui no meio Calma, mano, a gente precisa derrotar ele, velho Muito Vai, Ennard Calma, 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 calma E pro Freddy tá super tranquilo, né, Freddy? Não é você que tá lutando com tentáculos e animatronics Mano, tem muito tentáculo Como que eu vou correr daqui se eu precisar, velho? Que que é isso? Passei Meu Deus Só falta sair daqui, velho Por favor, não faz isso comigo Eu acho que se tacarmos fogo mais uma vez nele Ele morre Calma, falta... Olha, tem um neumatronic ali Agora que eu vi Ai Mano, esses tentáculos é muito assustador, velho Mano, eu odeio isso, velho Tá de boa, tá de boa O esquema vai ficar aqui no canto O esquema vai ficar aqui no canto Ok Calma Calma, calma, calma Vamos lá, Ennard Aperta esse botão Pelo amor de Deus, cara Eu nunca te pedi nada Que que é isso? Mano Ai, o tentáculo fica batendo nas coisas O pior Esse ia legal se a gente tinha... Meu Deus, ele não morre, velho O Ennard é imortal, mano Ele tem muito mais vida que o Afton Sério isso? Sério que ele vai ser um boneco mais poderoso que o Afton Pior que não dá pra tacar fogo nele duas vezes Seria legal se desce Calma, Fred Vai dar tudo certo, cara Confia Eu acho que mais uma vez ele morre Confia Vamos lá, Ennard Se mexe, cara Vai pra algum lugar, pelo amor de Deus Calma aí, Fred Vai dar certo Ele ficou olhando na tela, senhor O que 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 tá acontecendo? Você tá assistindo eu me ferrar aqui? É isso que tá acontecendo, cara? Foi pra lá Ai, caraca Como que eu vou passar aqui, velho? Ok Provavelmente deve ser o último tentáculo O último é a morte dele O último fogo Foi E aparece o Afton E o Blob Matando ele Ou com o Time Freddy Muito bom Gente fugindo Muito legal Então, pessoal Esse é o vídeo Onde liberamos e consertamos O Ennard Um dos animatros mais assustadores De FNAF Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Goste, pop playtime FNAF Jogestão em geral E muito mais Se inscreve Ativa o sininho Que eu posso assistir todos os dias aqui A meio dia E é na parte da noite também Então é isso Obrigado por tudo Comenta o que acharam do vídeo Comenta o que acharam do Ennard Que foi muito insano Muito obrigado Valeu, falou e foi Música 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 Música